Um cão da raça Shih Tzu viralizou na internet após ser levado até um pet shop na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo, e escolher o tosador de sua preferência. Nas imagens, é possível ver que o animal só aceita ser atendido por Claudinei, o dono do estabelecimento. O cachorro, chamado Leo, frequenta o pet shop há dois anos e desde a sua primeira visita no local, gosta de ser atendido por Claudinei, que é o responsável por buscar e levar os animais. Na internet, o vídeo de Leo no pet shop já obteve mais de 38 mil visualizações. Diversos internautas comentaram sobre a personalidade do cãozinho e uma seguidora afirmou que amou tanto o vídeo que não parou mais de ver. Assista! Tia Livi, já falei que não é você que dá meu banho. É só o tio Claudio. Você também não, tia Tainá. O meu humano favorito chegou. Dá um lambeijo. Falei educadamente para as outras tias que é você que dá meu banho, tio. Ai ai, que ventinho gostoso. Se tem vida melhor, eu desconheço. Tô usando pra ficar lindão pro final de semana. Ai, que beijinho gostoso. Amo esse titio. Amor da minha vida. Agora dá um beijinho, fazia, né? Você não. Sai daqui, bruxa. Vai. Fiquei lindo, gente. Badoo, badoo, badoo.